Hoje é o dia do professor. Dois milhões e meio de profissionais do ensino atuam aqui no país. Para quem quer investir na carreira, o Ministério da Educação oferece cursos de aperfeiçoamento como uma pós-graduação. Veja na reportagem de Thaisa Dias a história de uma professora que aproveitou as oportunidades e superou os limites da sala de aula. Vamos entrar e vamos para a chamada! Vamos entrar e vamos para a chamada! É com as orientações da professora Isabel que o teatro ganha vida. O palco é uma escola pública de Planaltina, a cerca de 40 quilômetros de Brasília, onde ela trabalha há 20 anos. No começo eram apenas aulas que faziam parte do currículo escolar, mas Isabel queria mais e há 10 anos criou a companhia Língua de Trapo. Nós trabalhamos aqui com o corpo, basicamente com o corpo o tempo todo, que é o instrumento essencial do ator. Então nós trabalhamos a expressão corporal, a expressão facial, os alunos se expressam, os alunos descobrem aqui suas potencialidades, descobrem o quanto ele é capaz. O trabalho da professora Isabel superou os limites da sala de aula. Hoje a Companhia Língua de Trapo tem 29 alunos e já se apresentou em diversos lugares, inclusive fora do Distrito Federal. São meninos que vão aos poucos construindo objetivos de vida, não se perdem pelo caminho. Então todos que você conversa aqui hoje, eles têm projetos para o futuro, eles querem algo mais, não estão perdidos no tempo. Trabalho reconhecido e afeto retribuído pelos alunos. Eu aprendi a ser quem eu sou hoje por causa da Bel, e ela foi uma pessoa que vai ficar para sempre na minha vida, para sempre mesmo. E aqui é como se fosse uma segunda casa, e a Bel é a segunda mãe que a gente tem aqui. E as minhas 5, 6 horas que eu passo aqui eu levo para a minha vida, porque é muito bom, o aprendizado que a gente tem aqui é por toda a vida. Para aprimorar cada vez mais as aulas e desenvolver um trabalho produtivo com os alunos, Isabel busca se capacitar. Ela cursou na Universidade de Brasília uma pós-graduação sobre inclusão de pessoas com deficiência, oferecida pelo Ministério da Educação. Durante a pós todinha eu pude observar um grupo de alunos com deficiência, portadores de deficiência auditiva, trabalhando o teatro, e a gente vendo esse reflexo na vida deles e na vida dos alunos que estavam em contato com eles também. Foi muito bom. O curso faz parte do programa de formação continuada de professores em educação especial. E para capacitar os professores, as escolas devem apresentar as demandas de formação para secretarias estaduais e municipais de educação. Mais informações no endereço que aparece aí na nossa tela. Tchau. Tchau.